Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou em uma indecisão bem, bem difícil. Olha, eu queria muito brincar aqui com esse kit de construir mecanismos da Geomeg, mas eu também tenho uma prova amanhã. E vai ser um pouquinho difícil, né? Eu tenho que estudar bastante, mas eu também quero muito brincar com esse kit. Já sei, eu vou estudar um pouquinho, né? Já vou decorar bastante coisa sobre a prova e depois eu brinco. Tá bom, então vamos lá. Ai, ai, finalmente agora eu vou poder brincar aqui com esses dois kits da Geomeg. E o objetivo desses dois kits é a gente ver a força do ímã. E eu que adoro magnetismo, estou super animada. Olha, tudo ímã. Ai, puf. E eu vou colocar aqui. Tem que ter toda uma força Olha que estrutura linda que ficou E nesse kit também tem uma outra opção de base Essa daqui tem quatro opções de bolinhas Essa daqui tem cinco Então é um pouquinho mais desafiadora Mas eu consegui e ficou demais Ficou top E agora vamos abrir esse outro aqui Eu amei esses dois kits da Geomeg E realmente assim Depois de uma tarde cansativa de estudos É legal né Sentar, relaxar e brincar com esses kits Bom pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Espero que todos vocês tenham gostado Então já deixa o seu like E se inscreva aqui no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau